Já começamos e vamos agora lá pra cima, pra mostrar de lá de cima como esse verde tá assim iluminando. Mais 40 graus que sinto de pura energia. Bora, pai, tá ao vivo, tá ao vivo. Então, pura energia pra vocês também, energia, motivação, quem sabe faz ao vivo. Alô, Olinda Bia 2018? Diretamente pra vocês aí em Zurique, muita gente bonita.